Mais, mais de Ti, peça a Ele, mais de Ti, Senhor, mais de Ti. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, mais de Ti, Jesus, mais do Teu perfume, de Ti, mais da Tua fragrância, de Ti. E menos, Senhor, de mim, e menos de mim, e menos do cheiro da minha carne, e o cheiro podre tem misericórdia, Deus, menos, 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 menos de mim, e menos de mim. Ele, as Suas mãos, não me entregue, diga que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja, com a Sua glória, todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os demais, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça. Com a Sua glória e todo o Seu amor Infinita humildade, servo de todos os irmãos Sim, Senhor, mais de Ti e menos de nós Que ao acordar, Senhor, seja essa a nossa preparação para cada dia Passar o Teu perfume, Senhor Passar o Teu perfume, Senhor, na nossa boca, Deus Que mau hálito, que cheiro tem saído, Senhor Quando a gente abre a boca, meu Deus Ah, Senhor, das nossas partes íntimas Santifica-nos, Senhor Lava-nos, limpa-nos, passa, Senhor, o Teu perfume A Tua santidade em todos os membros do nosso corpo, Senhor Na nossa mente, os nossos pensamentos Tira toda a sujeira, toda murmuração Toda a insatisfação Toda, Senhor, a imagem de perversão sexual De violência Ah, Deus, tudo que sujou, os pensamentos Os olhos que são a janela da alma Passam uma brasa viva do Teu altar agora, Senhor Em bocas, olhos, mentes, corações A mirra quente, Senhor Seja derramada para purificação Para cura, Senhor E que seja assim O Teu cheiro em nós Que Ele cresça Que Ele cresça Peça Que Ele apareça E que Ele me constranja Com o azul E que Ele me constranja Com o azul E que Ele me dá humildade Servo de todos E que Ele bebe Obrigado.